Agora que a brincou, né? Olha só, eu vou te ver Porró, tá, cabitó Porró, tá, cabitó Rão, cai no porró E o rei, coitado Porró, tá, cabitó Porró, tá, cabitó Rém, cai na fulha Arraxunó, arraxunó Porró, tá, cabitó Porró, tá, cabitó Rão, tocai só, tô de mais É, fui de chó Porró, tá, cabitó Porró, tá, cabitó Rém, cai no porró E o rei, coitado E bora, moça Esse é o maneiro dele, não eu vi Eu vou te entregar pra você E o rei Viva a manunça Rota, cabitó Rota, cabitó Irram, cai no porró Vai ficar melhor Rota, cabitó Rota, cabitó Vamos só ter casolins E depois igual a überró Rota, cabitó Rota, cabitó Só rola pra frente da Forta. Tá rokg� quickly ó. Xom DK se calculou. Xom DK se calculou. E as meninas vão dizendo Xom Hormley quando a hora Uma feita eu brilho Só pra Quixala Espera aí que já tô chegando Aí pega aquele jeito Dedica o hypochê De volta do TV E se eu morar Tchau.